O presidente Lula chegou à Suíça por volta das 7 da manhã e foi recebido no aeroporto por autoridades, como o chefe da missão permanente da Suíça em Genebra e o vice-presidente do Conselho de Estado também de Genebra. E ao chegar ao hotel onde está hospedado, o presidente Lula conversou com a imprensa e disse que está feliz por estar na cidade e porque agora é a oportunidade para falar um pouco mais sobre o mundo do trabalho. Vamos assistir o que disse o presidente. A questão do trabalho é uma questão que envolve muito a qualidade de vida das pessoas, a dignidade do ser humano. E nós vamos discutir um pouco a realidade do mundo do trabalho hoje em todos os países. E também porque eu vou ter um encontro com a presidenta do Suíça, que quer conversar comigo, ela vem às 14 horas conversar comigo no hotel, depois eu vou encontrar com o Paulo Coelho, depois eu vou encontrar com a delegação brasileira e depois eu vou para a Itália participar do gestante. E Lula está em Genebra para participar do fórum inaugural da Coalizão para a Justiça Social, que é da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E esse fórum é parte da Conferência Internacional do Trabalho, um evento anual que marca um importante debate sobre o futuro das relações trabalhistas no mundo. E o Brasil participa ativamente, compartilhando as políticas públicas de geração de emprego e renda. E a gente preparou uma reportagem especial com mais informações. Vamos ver. O fórum, que inaugura a Coalizão Global pela Justiça Social, faz parte da programação da Conferência Internacional do Trabalho, que começou no último dia 3 de junho. O evento da OIT, Organização Internacional do Trabalho, reúne em Genebra, na Suíça, representantes de diferentes países para discutir o futuro das relações trabalhistas. Nesta quarta-feira, o ministro Luiz Marinho discursou na plenária do evento. Segundo ele, o Brasil tem muito a contribuir, compartilhando políticas públicas de geração de emprego e renda. O Brasil participa de várias cooperações, tratados de cooperações, seja com o Uruguai, com o Paraguai, seja com outros países que buscam a experiência do Brasil. Por exemplo, na preparação dos auditores fiscais do trabalho. Então, você tem o México, que quer tratar conosco sobre isso. Então, tem vários países que buscam a experiência que o Brasil tem no processo de olhar o mundo do trabalho, com a experiência que temos. A Coalizão Global para a Justiça Social foi lançada em 2023 pela OIT, e o presidente Lula foi convidado para ser o co-presidente. Por isso, segundo o Itamaraty, Lula será o orador inicial na cerimônia aqui em Genebra. Além do Brasil, mais de 260 membros fazem parte da coalizão, incluindo organizações de trabalhadores e empregadores e também instituições financeiras. O Brasil, como membro fundador, é um dos países que mais ratificou convenções da OIT na América Latina. Então, tem uma legislação trabalhista que está em consonância com as boas práticas internacionais. O diretor da OIT no Brasil, Vinícius Pinheiro, explica que a participação da coalizão global também faz parte dos esforços do Brasil para acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Esse é o chamado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 8, que é de crescimento econômico e trabalho decente. Então, a ideia é que, para o crescimento econômico ser sustentável, ele precisa gerar emprego. E para você ter emprego, tem que ter crescimento. Então, a ideia do Objetivo 8 foi essa, quando a agenda foi concebida. Desde a sua criação em 1919, a OIT desempenha um papel importante na definição de legislações e na elaboração de políticas econômicas, sociais e trabalhistas. São decisões tomadas a partir dessas plenárias que afetam trabalhadores no mundo todo. Gente como a Fabiola, que trabalha como copeira neste restaurante em Brasília e hoje pode contar com a segurança de um trabalho com carteira assinada. Eu consigo me organizar financeiramente, porque eu sei que aquele salário vai estar todo o tempo na minha conta. Naquele quinto dia útil, ele está lá sem falta. E olha, além dessa participação do presidente Lula aqui no Fórum de Inauguração da Coalizão, na agenda de hoje também está previsto aí um encontro com a presidente da Confederação Suíça, Viola Amred, que é a presidente aqui da Suíça, e também uma reunião com o diretor-geral da OIT. E à noite, o presidente participa de um evento com o escritor Paulo Coelho para o lançamento de um selo comemorativo dos 35 anos do livro O Alquimista. Ainda nesta quinta-feira, o presidente Lula segue para a Puglia, na Itália, sede do Encontro de Líderes do G7. E aí